A prisão de Adara me incomodou muito, Aruna. Ela é uma boa mulher. Salvou a minha vida quando eu estava perdido e quase morto nas Campinas. Dei uma dívida de gratidão eterna para com ela. Infelizmente, não há nada que o senhor possa fazer agora. Eu sei disso. É uma lástima. Mas o destino de Adara será a morte. O senhor não imagina como eu estou triste e confusa. Eu não sei por que ela inventou essa história de que era minha mãe. Eu não imagino qual foi o seu propósito. Ela foi tão convincente, tio. Me enganou direitinho. Por que ela fez isso? Só tem uma explicação, Aruna. Ela inventou essa história para ser acolhida por nossa família. Sabe-se lá os horrores e os perigos que passou vagando pelas Campinas de Canaã. É. Deve ser isso mesmo. Uma coisa eu posso te garantir. Você não é filha de nenhuma cananeia. Como o senhor pode ter tanta certeza? Eu só tenho certeza. E pensar que eu terminei com Josué em vão. Ah, Aruna. Então foi por isso que você se afastou tão de repente de Josué? Por pensar ser uma cananeia? Ah, Aruna. Posso entrar? Salmão. Por favor, fique à vontade, Josué. Eu vim porque eu preciso ter uma conversa muito séria com vocês. Nós sabemos. E estamos muito arrependidos. Nós não deveríamos ter abrigado uma cananeia em nossa tenda. Eu não falo exatamente por isso, Imuel. Sei que vocês tiveram razões fortes. Ela salvou sua vida. Disse ser mãe de Aruna. Mas vocês deviam ter me contado. O erro de vocês foi ter escondido de mim o que estava acontecendo. Nós ficamos com medo que você não compreendesse. Mas você tem toda a razão. Devíamos ter contado a você. Eu sou o líder de Israel. Deveriam ter confiado em mim. Agora Adela terá que ficar presa e aguardar seu julgamento. Mesmo que ela tenha salvo você, Imuel. Ela contou uma mentira muito grave. Não sabemos o que ela é capaz de fazer se continuar em nosso meio. E os hebreus estão com ódio dela. Entende a minha situação, Imuel. Eu gostaria de libertar a Dara pelo que ela fez por você. Mas eu não posso fazer isso sem o consentimento dos líderes tribais. Por favor, tio. Será que poderia nos deixar a sós? Eu preciso falar com Josué. Claro. Eu vou para o meu quarto. Converse à vontade. Josué, eu... Nem sei por onde começar. Eu... Acreditei em algo com todas as forças. E depois eu vi isso se tornar uma mentira diante de todos. Eu quis tanto acreditar nessa história que acabei... Rompendo comigo. Sem qualquer explicação. Eu pensei que era cananeia, Josué. Eu não me achava mais digna de estar com você. E também não me achou digno da sua confiança. Ana, eu não há culpa por ter acreditado na história de a Dara ser sua mãe. Sei o quanto isso significa pra você. Mas você não confiou em mim. Escondeu o que aconteceu. Ah, você está aqui, Josué. Samara, filha. Eu vou providenciar o seu chá preferido, Josué. Samara, por favor, nos deixa a sós. A sós? Você e Josué? Claro. Imagina, só tentamos ser boas anfitriãs. Vamos, Samara. Depois do que aconteceu hoje, a Aruna precisa dar algumas explicações para Josué. Vamos para o quarto, filha. Sim, para o quarto. Calma, mamãe. Não me apresse. Josué. Eu não posso me relacionar com alguém que não confie em mim. Naquele momento, quando eu achei que não era hebreia... Eu até poderia me abrir com o homem que eu amo, mas nunca com o líder de toda Israel. Você está falando do mesmo homem, Aruna. Eu sou o líder de Israel, mas também era o seu futuro marido. Eu colocaria você numa posição terrível. O povo jamais aceitaria que o líder de Israel se casasse com uma cananeia. Aruna, mesmo que você tivesse sangue em cananeio, você jamais deixaria de ser uma de nós. Todos sabem do seu caráter, da sua fé, desde sempre. Eu decidi pôr um fim no nosso relacionamento, porque eu achei que seria melhor para você e para o nosso povo. Aruna, você quis resolver tudo sozinha. Não considerou o homem que te amava e nem o seu líder. Agiu por conta própria. Você não me respeitou. Não me considerou como deveria. Eu sinto muito. Por favor, Josué, me perdoe. Agora eu percebo o quanto eu errei. É claro que eu te perdoo. Mas como eu te disse, eu não posso me relacionar com alguém que não confia em mim. E também não posso me relacionar com alguém que eu não confio mais. Pelo visto, não há mais nenhuma confiança entre nós. E nenhuma das partes. Eu não posso me relacionar com alguém que eu não confio mais.